Cara, tem uma parada interessante nisso que você falou, que é o seguinte, a gente fica imaginando que precisa do ambiente ideal do estudo para estudar. Então, é aquela cabine de estudo com o fone de ouvido. E aí, eu sempre lembro das histórias das cabines de estudo, as que nós podemos divulgar, claro. Tinha uma galera que começou a tomar, tinha uma influencer lá que alugava uma das cabines de estudo, e aí ela começou a tomar um refrigerante, não sei se você lembra dessa época. E aí, no dia seguinte, todo mundo já estava trazendo esse refrigerante. Era um refrigerante com cafeína que aumentava a história do estudo, a capacidade do estudo, balela. Depois, teve a moda do caderno funcional, aí a moda de uma agenda, a moda de você, na sua cabine de estudo, você colocar lá um desenho, uma foto de família e tal. São ciclos, são modas. O que, de fato, nós sabemos hoje em termos de ciência é aquele ambiente de estudo minimalista, sem nenhum estímulo, aquele ambiente de estudo que não tem absolutamente nada, é só a cadeira, você e o computador, é lindo para fotografia. Então, você vai nesses bancos de imagens, você encontra a galera estudando no ambiente mais bonito do mundo. Para as pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e para as pessoas que não têm, lamentavelmente não têm, esses ambientes são extremamente nocivos e tóxicos para a aprendizagem. O que se vê hoje em dia, do ponto de vista da neurociência, é que você precisa de alguns estímulos paralelos dentro do seu ambiente. Por quê? Porque o seu espaço de atenção, o seu spam de atenção, ele vai se manter durante mais tempo vivo naqueles locais onde você tem alguma interferência. Cara, eu estudava numa rede com o meu computador, que eu acho que, se não tirei daquela gaveta, está em algum lugar aqui perto, que esquentava para caramba. Eu tenho até hoje uma parte da minha perna que não tem pelo, porque eu botava ali em cima na rede estudando. E era aquela coisa, ouvindo barulho de trânsito, de um bocado de coisa. E, cara, e dá certo. Eu não estou com aquela história, se deu certo comigo, vai dar certo com você. O que eu estou dizendo é, o que os estudos científicos dizem hoje em dia é que é necessário um mínimo de ruído no seu ambiente de estudo para você passar. Então, se você está botando uma souvenir linda e maravilhosa, aveludada, com uma caneta estabilo, acho que não é mais moda da caneta estabilo e tal, ficou lindo, ficou maravilhoso. Você vai render muito menos do que se você pegasse a sua trouxinha de coisas e fosse para uma biblioteca pública estudar. Isso é fato, isso é ciência. E aí